Na mesma rua Na flor sem tempo É dela o mundo É a certeza de viver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Foi como o vento Sobrou num dia Passava alegre Alguém a via É nossa vida É a certeza de viver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma É a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha ao mar da tarde calma Ouve o que ele diz Deixa ver quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Não me traz Tua voz Em silêncio amor Em tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar E perder E perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci E morri E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós Dizer adeus Dizer adeus O ficar no sol Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo De novo vieste em flor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O ficar no sol Do amor O ficar no sol O ardeepeta Ambos Amor